Tá ligado, aí você precisa da cozinha, né? É, mas a cozinha acho que mais ou menos já tem uma direção. O que eu preciso é de espaço. Depois que eu fechei o negócio com a casa, a primeira coisa que eu decidi foi a data da mudança, que seria no dia 15 de agosto. Foi engraçado porque realmente a data calhou com a minha viagem para Porto Alegre, eu fui, eu ia dar uma palestra, não, eu fui dar uma palestra, né, por Zoom, e a mudança rolou toda no mesmo dia, e o meu esquema com as meninas era para deixar tudo pronto para eu me mudar no dia 15 de agosto. Eu também precisaria fazer tudo isso, porque 1º de setembro era a data limite para eu trocar meus filhos de escola. Então tinha que acontecer tudo naquele tempo. Bom, então tá, a data cravada, dia 15 de agosto era o dia da mudança, e o primeiro passo que a gente deu juntas, eu, Adriana Belizia e Adriana Saad, foi fazer uma reunião de planejamento. As duas foram lá no apartamento e organizaram todo o planejamento da mudança comigo e deram várias dicas, várias dicas. Então o episódio de hoje, o episódio da visita técnica das personal organizers, ele traz várias dicas para todo mundo que vai se mudar, e eu espero que você goste muito. Então, duas coisas que você tem que fazer, se você quiser anotar, é mudança, a transportadora, e caixa jornal. Eu pego no supermercado, mas sabe qual caixa? Leite de vinho, porque não tá suja, ela tá limpinha. Sim. No macarrão. É que são pequenas, né? Leite de vinho não, porque ela, a leite de vinho é uma caixa boa, assim, uma caixa que eu consigo, porque assim, também não adianta uma caixa assim que eu não consigo eu pegar, eu, Adriana, eu tenho uma caixa que dê no meu braço. Então a caixa de leite de vinho com o meu braço vai, entendeu? Gente, isso tudo é dica, viu? Vai ser vindo, vai ser tudo pra vocês. Se vocês vão fazer a mudança, vocês podem ir pro supermercado, tem que pensar em caixas que não estejam sujas. E que os produtos dentro não sujam, né? E que os produtos dentro não sujam, e essa é a história de caber. Então, gente, hoje aqui é o primeiro dia depois da visita técnica que as duas Adrianas fizeram lá em casa, e eu vim aqui no Pão de Açúcar, aqui no supermercado do lado de casa, eu vim pegar caixas, ó. Tá, ó. Eu vim pegar caixas pra acomodar parte da mudança. As meninas vão chegar na segunda-feira, vão começar a fazer algumas coisas, vão começar mexendo o depósito lá de casa, e eu vim pegar caixas pra gente colocar os pertences. As caixas ainda... A gente ainda não tá com a transportadora definida, mas também é bacana a gente usar essas caixas recicladas. Então eu vim aqui e consegui caixas. Por mais que meu carro seja pequeno, eu faço tudo caber aqui dentro, né? O que que eu faço? Eu vou rebater os bancos e as caixas vão todas aí no porta-mala, vocês vão ver. Aquela coisa, né? Agora vamos lá. Bora pra minha próxima... Agora que tá tudo carregado aqui, ó. Bora pra minha próxima parada atrás de caixa. Onde eu pego caixa também, que são caixas boas? É na Lua Bebê. Ah, é? Você pega lá. Sabe por quê? Eles têm caixa de carrinho, caixa de cadeirão, então são caixas altas, assim, é bom pra edredom, pra essas coisas maiores. Entendi. A caixa fica leve. Agora eu tô saindo aqui da loja de artigos infantis e eu consegui duas caixas maiores pra colocar. Mais uma compra. Plástico, bolha e fita. Ah, sabe o que você vai precisar também? Fita pra fechar a caixa. Fita boa. Então, essa é a fita boa. Fita boa é da 3M. E a fita boa da 3M tem uma que até tem um jeito de você fazer assim, ó. E ela já corta. Não precisa de tesoura, tá? A 3M tem essa fita. Então, né? Carro parado, porque eu vou pra minha próxima compra. Agora nós vamos comprar ela aqui. Vou mostrar. o que que eu vim comprar. Plástico, bolha. Pronto, ó. Plástico, bolha e saco de lixo acomodado aqui no meu carro, entendeu? E aí tem um segundo aprendizado nessa história. A gente não compra no primeiro lugar que a gente vê, porque lá naquela outra loja que eu filmei pra vocês, o plástico, bolha, a bobina que era menor tava R$ 59,00. Essa aqui eu peguei R$ 59,90. Essa aqui, que é maior zona, eu paguei R$ 49,90. Diferença de menos de um quarteirão, tá? Tinha duas lojas aqui na rua. Eu pesquisei o preço e eu vim na mais barata. Vou chegar em casa agora e vou pedir ajuda, né, do Fifo pra me ajudar a descarregar as coisas. Afinal de contas, ele também vai se mudar, né? Então, vamos lá. E aí, Fih? Tem um monte de plástico bolha. Um monte de plástico bolha? Colocando tudo aqui no elevador? Vai lá, agora é hora de colocar pra dentro de casa. Vamos lá agora descarregar tudo! O que você achou? O legal tá um pouquinho desorganizado ali, né? O que tá desorganizado? Olha! Só um pouquinho. Só um pouquinho. Tá desorganizado agora, mas vai ficar organizado depois. Tchau, tchau!